Há pouco mais de dois meses, ele voltou a jogar ontem, pegou um pênalti tudo e viu o Flamengo fazer 8 a 0 no Barra da Tijuca pelo Carioca Sub-15, vida que segue pra ele né Goleada dos garotos e goleada dos marmanjos, 6 a 1 no San José da Bolívia Flamengo reassumiu a liderança do grupo D da Libertadores Flamengo na Libertadores, Libertadores pro Flamengo Não importa o estádio, não importa o adversário, não importa É Libertadores, o coração do rubro negro jamais bate tranquilo O Maracanã tava daquele jeito, 64.814 torcedores Também por isso, na noite tinha tudo pra contrariar a lógica Reparem na imagem, o movimento de Bruno Henrique Mas o gol não foi dele não hein Aos dois minutos e meio, a Rascaeta como titular cobrou o escanteio Bruno Henrique desviou e o Diego marcou Gol cedo E pra melhorar ainda mais, o zagueiro Topo Barrou a investida de Bruno Henrique, cartão vermelho 11 contra 10 logo aos 5 minutos Enfim essa galera deve ter pensado como o grande Kleber Machado Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim Pois é, hoje sim, o San José conseguiu tabelar dentro da área Sanguinete tava impedido Só que a liberdade pro Salcedo pegar o rebote foi generosa Um a um No primeiro tempo complicamos um jogo que não deveria Tava na cara da torcedora Você não devia saber Flamengo na Libertadores Libertadores pro Flamengo Tentar mudar isso aí o mais rápido possível Pra gente poder ter mais tranquilidade nos jogos Por sorte, o canhoto Everton Ribeiro tava com a perna direita inspirada Porque nesse contra-ataque com o Bruno Henrique O errado deu certo quando ele tentou driblar E depois, quando não pegou em cheio na bola Dois a um Mais uma vez Já no segundo tempo O pé direito de Everton Ribeiro Encontrou o peito de Arrascaeta Bolaço Três a um Os dois foram os grandes nomes em campo Tanto que, de novo, Everton Ribeiro com o pé direito Encontrou as redes Quatro a um Vale a pena ver no replay A bonita jogada de Arão E parar Everton Ribeiro Dois gols e uma assistência com o pé direito Na quarta, ele fez aniversário Deve ter sido isso Eu fico feliz, né? A gente treina pra isso Confiante ali pra bater firme E a outra, deslocar o goleiro E, assim, além da área Tem que tomar decisões rápidas E tem que deixar a perna direita afiada também Àquela altura Diego já tinha sido substituído E saído de campo Sem cumprimentar o técnico Abel Braga Cara, a gente se prepara pra jogar Ainda mais quando o jogo tava bom Como estava Saindo muitos gols De fato, ficou fácil demais O gás do San José Acabou O Ilha Arão foi agarrado na área Pênalti Vitinho cobrou Gol Tinha mais Parar Descobriu uma avenida tão grande Que daria pra chegar a Oruro Cruzou Chutou A bola entrou Mais um Quase pra perder a conta Quanto foi o jogo? 6 a 1, né? Tem certeza? Tem certeza Isso mesmo 6 a 1 A maior goleada dessa Libertadores Eram dois objetivos Primeiro, claro, ganhar E o segundo Que essa vitória Fosse por 3 Ou mais gols de diferença Foi uma noite Perfeita pros Ubrunicos Tudo certo Objetivo alcançado Os dois vão ser menos disto Além de ter sido o placar mais elástico Até o momento Há um outro número que merece destaque Foi o recorde de finalizações certas Da competição 14 conclusões no ano O Flamengo voltou à liderança Tem a chance de se classificar antecipadamente Mas... Infelizmente Pelo resultado que nós tivemos com o penal Não nos garante nada Vamos agora pra dois jogos fora de casa Exatamente A vaga terá que ser conquistada fora de casa Em Quito Ou Montevidéu Até lá Ainda tem as finais contra o Vasco Pro pessoal se preocupar O Flamengo voltou ao